Oi, amores, gente, eu tô muito feliz, gente, eu quero agradecer o carinho de todos vocês que me seguem nas redes sociais, tanto no Instagram, que eu cheguei a 15 mil seguidores, de muita luta, trabalho, de honestidade, de levar alegria pra vocês aí do canal do YouTube, Kawaii, TikTok, meu, muito obrigado mesmo. Eu quero mandar um beijo para um grande amigo meu que trabalha comigo, o professor Zaqueu, que mora na ponta da ilha, um beijo, gata, adoro, um beijo, gente, também, pra todo mundo que mora na ponta da ilha, um beijo para Juscelene Nonato, ai, adoro, Marlene Pereira, Maria Arcanjo, obrigado, um beijo, ai, o carro... Ah, tá. Ai, um beijo, gente, pra Milagamas, tá, Lacração, sempre tá aí curtindo a vocês, gente. Assim, Xandinho Lacração hoje é uma figura pública, como sempre falo, né, aqui tá fazendo as canoas aqui na ponta da ilha, faz tempo que eu não gravo aqui, bicha. Um beijo pra todos os funcionários da Cebola Oliveira, Alain, um beijo, gato, um beijo para todo mundo da Cerâmica Campinense, né, um beijo pra todo mundo, gente, muito obrigado pelo carinho. Eu cheguei a 15 mil seguidores, mana, assim, é de muita luta. Lembrando que eu tinha um, antes, um outro Instagram, porém, tem que falar a verdade, bicha, assim, nós fazemos um Instagram, nós fazemos parcerias em divulgações de lojas, empresa. Porém, quando eu perdi meu antigo Instagram, que eu tava com 30 mil seguidores, infelizmente, existem pessoas mal, pessoas ruins, né, que convivem na sociedade. Mas eu não tenho nada contra, porque, assim, eu nunca tive inveja de ninguém, o meu pai, principalmente, e a minha mãe sempre me ensinaram a lutar honestamente, conquistar, através do meu trabalho, do meu suor. Mas, infelizmente, tem pessoas que são do mal e vai lá e o diabo usa, né, mana, pra fazer o mal para a outra, né. Um beijo para todos os boys da Disco, já está ali, bicha. Olá. Ai, um beijo para todo mundo aqui da Outlet, salvador da oficina. Então, gente, é, assim, eu fui trabalhar no Boa Vista, e aí, quando eu cheguei, pra vocês entenderem, as pessoas, é, tinha me mandando mensagem no meu, no meu celular, que uma pessoa estava tentando entrar no meu antigo Instagram. E aí, o que aconteceu? Aí, eu fiquei sabendo depois, que foi uma pessoa daqui, do... De Chique Chique, que me desativou o meu Instagram, entendeu? Eu conheço a pessoa, mas isso já passou. Na época, eu sofri, eu chorei, porque eu perdi todas as minhas parcerias, né. Então, o que aconteceu? Eu fiquei um ano fora das redes sociais, principalmente do Instagram, e aí, eu peguei... Aqui já é Monsenhor Costa, mana, na punta da ilha. Bom dia, senhores. E aí, eu fiz o novo Instagram, então, eu comecei do zero. E, graças a Deus, as pessoas estavam sentindo minha falta, porque, Chandinho, leve a alegria, mana, sabe? Que nem tem uma pessoa, lá no meu TikTok, o rapaz tem depressão, e ele sempre coloca a mensagem. Você é a minha terapia, pra mim alegrar os meus dias, né. E ele me agradece. Então, isso é reconhecimento e gratidão a vocês. Aí, então, eu comecei... Oi, Gabi, tudo bom? Então, eu comecei com o novo Instagram, do Chandilacração, o novo, eu comecei do zero. Comecei a lutar, trabalhar, divulgar, mostrar a minha cidade. E isso, eu fui, então, conseguindo novos seguidores, com muita luta, gente. Não foi de um dia pro outro, entendeu? Eu tenho que gravar todos os dias, mostrar... Ah, e você já vai matando a saudade, tá, moce? Eu gosto de você morar aqui, meu amor. Esse é o objetivo. Então, quando eu acordei hoje, de madrugada, pra responder os meus seguidores, meus fãs, eu peguei, então, vi meu Instagram, 15 mil seguidores. Há vocês que interagem comigo nas redes sociais? Oi! Ai! Meu, muito obrigado, gente. Meu, muito obrigado mesmo. Vocês que gostam, vocês que não gostam, né? Porque, assim, gente, eu faço o meu trabalho como youtuber. Gente, a Monsenhor Costa, que é muito comprida, ela vai até lá em cima no centro, tá bom, meus amores? Então, eu quero, assim, agradecer. Então, eu trabalho honestamente, eu luto pelos meus objetivos e eu não tenho inveja de ninguém, de ninguém, gente. Eu simplesmente, eu gravo. Eu gravo pra mostrar a cidade, pra levar a alegria, você tá entendendo? E nada é combinado quando eu vou gravar um vídeo. Claro que são as minhas histórias, né? Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo da minha cidade, você de algum lugar, do país que as pessoas me assistem. Fora do Brasil, né? Tem como Londres, o Maurício, né? Ele mora lá, um beijo. É muito, é Paris, é França, é Estados Unidos, menina até na Ásia, na Índia, assistem. Oi! É, qual é o seu nome? É, Eric e... Ian, lá, gente, é que eles não querem aparecer. Descute o Xandinho. Ai, adoro, ai, lembrei, adoro. Bom dia, olha, gente. Qual o nome dele que tá dando tchau? Vitor Hugo. Ah, ele tá falando aqui, gente. Obrigado, Vitor. Ó, vai ficar famoso, Vitor. Tchau. Tchau. Olha lá, gente. Ele é o Vitor. Ele é um... Acredito que é um jovem deficiente. Ah, o que ele tá me mostrando? Deixa eu ver. Ele tá me mostrando, gente. Aqui é o que, Vitor? Vamos... Ah, vamos lá divulgar. Vitor, ele tá me mostrando. Em Peixaria Nunes. C e família. Todos os tipos de peixe, mano. Aqui, ó. O telefone de contato, WhatsApp, 74-999-09-1630-74-999-4535-36. Tudo que é tipo de peixe, você vem aqui na Peixaria Nunes, tá bom? C e família. Na Punda Ilha, Vitor, mandando a divulgar. Divulguei. Então, assim, meu objetivo é esse. Oi, gato. É muito reconhecimento. Então, assim, só tenho gratidão mesmo. Muito obrigado. 15k, né? Tal. É muitos seguidores, né, mano? Eu acredito que se essas pessoas estão me seguindo, é porque gostam do Xandio Lacração, né? Então, assim, Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui já é a Rui. Olá. Aqui já é a Rua Rui Barbosa. Ah, meu patrocinador, ele para, Rê. Da Quitanda Família Rio Negro. Rê Ginaldo, gente, fica aqui. Ele fica aqui na Monsenhor Costa. É ele, tá? Que sempre tá gravando com o Xandio Lacração e o YouTube da cidade de Quixique. Vende frutas e legumes. E sexta-feira ele está lá na banca, tá bom? Né, Rê? Obrigado pela parceria. Quantos anos? Sete anos de parceria, divulgação com ele. Tá vendo, gente? Valeu, Rê. Valeu. Valeu. Então, assim, um dos que ficou ainda fiel comigo, do meu antigo Instagram, foi ele. O Reginaldo da Barraquitã da Família Rio Negro. Porque o restante sumiram tudo. Eu tinha até loja, gente, de Erecer. Oi. Um beijo para os funcionários da Águas, que chique. Então, assim, eu perdi muitas lojas. Então, assim, acho que eles nem sabem que eu tenho esse novo Instagram. Que hoje eu tenho 15 mil seguidores. Um beijo para todo mundo de Erecer, tá? Então, esse é o motivo do Xandinho Laclação gravar os meus vídeos. Eu sou querido, sim, pelas pessoas. Se esses 15 mil estão me seguindo, é pelo meu trabalho, a minha honestidade, que minha família sempre me ensinou. Né? E a honestidade na vida da pessoa, ela é tudo, gente. Né? Então, assim, eu planto e eu colho. Você também é a mesma coisa. Você planta, você colhe aquilo que você plantou. Se eu estou plantando por bem, eu estou colhendo por bem. Se você planta por mal, olá, lava rápido, aqui na Rua Barbosa, MW. Aí, ó, vem lambar também, ó. Oi. Quem? Nocinho. Ó lá, ele é em cima, lá, bicha. Atório. Vocês gostam do Xandinho Laclação? Ai, que delícia. Valeu. Então, é isso, mano. Eu sou querido, assim. E muito obrigado e agradeço até a Deus por tudo que está acontecendo comigo, por esta fama e esse reconhecimento. Aqui já é a praça, gente. É a Praça São Pedro, da Ponta da Ilha, onde tem os paredões de final de semana. Quando o povo vem beber, vem lacrar, vem curtir, tá bom, meus amores? E venham para a minha cidade. As pessoas lá no meu TikTok, eles nunca ouviram falar da minha cidade chique-chique? Eles falam bem assim nos comentários que eu respondo todos. E existe cidade chique-chique? Eu falei, lógico, meu amor. Procura aí no Google. Cidade de chique-chique, Bahia. É a cidade mais chique do Brasil. Eu amo chique-chique. Eu faço esse convite a eles, vim conhecer. E eles me respondem lá no TikTok. Eles falam, Xandinho, um dia eu vou aí na sua cidade e eu quero te conhecer pessoalmente. Porque eu vou ser uma pessoa que brilha. Porque muitos comentários falam sobre isso, gente. Dizem que eu tenho uma luz, sabe? Essa luz que me deu foi Deus. Eu já nasci com esse brilho, desde o ventre da minha mãe. Que eu agradeço muito a Deus por isso, mano. E sempre eu sou uma pessoa aqui na cidade humilde. Bom dia, gente. Olha lá, você já vem aqui na rua Francisco Emerenciano. Depois ali da praça tem que vir pra cá. Olha lá, quitanda da Gislene, meu amor. Alá, pra casa. Tchau, amores. E é isso, então, assim, eu sou uma pessoa iluminada. Ai, mas é manga. Adoro chupar. Bicha, vou invadir aqui. Eu vou invadir aqui a oficina. Ei, gato. Cadê a manga? Mano, olha naquele pé lotado. Ai, eu tô com vontade de chupar. Ai, mano, eu tenho medo quando eu entro, assim, tem os cachorros. Eu já tô vendo os vasos dos cachorros vendo. Eu tenho pavor de... Mano, o tamanho dessa manga. Ela, acho que aquela ali tá inchada, bicha. Eu vou cair de boca agora. Quer ver? Vou devagarinho, porque tem cachorro. Mana. Urra, essa daqui tá queimada. Mano, o tanto de manga, bicha. Urra, olha pra cá, mana. O tanto. Eita, eu não quero nenhuma pra me chupar. Tuve no cachorro. O sábio que eu não quero ser mordida. Ai, adoro. Mano, e é isso, mana. Ai, tô muito feliz. Os 15 mil seguidores. Muito feliz, muito obrigado mesmo, mana, de coração. Onde você estiver, algum lugar do Brasil, do planeta Terra. Um beijo do Xandinho Lacração. A bicha lacração aqui da cidade chique, chique, tá? Gostou, mana? Muito obrigado. Pode compartilhar ali, ó. Aí, aqui no final da Monsenho Costa, voltei, ó. Já tem aqui uma quadra de futebol. Tá vendo ali, ó? Tá vendo? Eita, sai aqui do outro lado da oficina. Ei, eu quero chupar, viu, boizinhos? Ai, correram. Olha lá, correram. Oi, querido, tudo bom? É a oficina do Salvador, mana. Adoro. Quem não gosta de chupar, né? Atira primeiro a pedra, a manga. Eu adoro. Tá? Gostou? Dá um beijo. Compartilha. É, eu falei. Alto Elex Salvador, aqui da Ponda Ilha. Olha lá, é ele, ó. Olha lá. E é isso, mano. Beijo. E até o próximo vídeo com o Xandinho Lacração. E esse microônibus é o que mesmo, hein? Ai, menina, o meu sonho é um dia ficar rica e dar um microônibus desse para levar os professores lá para o Boa Vista. Gente, no dia que eu ficar milionária rica, eu não sou rica ainda, só sou famosa, eu vou comprar um microônibus desse para levar os professores lá para o Boa Vista. Ai, mano, é meu sonho. Só estou famosa. Deixa eu ficar rica, ó. Vou comprar um microônibus desse. Quando eu falo, eu cumpro com a minha palavra. Porque a bicha lacra queria dar, tá? E é isso. Mas enquanto isso, vamos gravar vídeo. Oi, amores. Bom dia. E é isso. Tá bom? Gostou? Dá o joinha e compartilha. Eu precisava falar e agradecer a todos vocês. Meus fãs de qualquer lugar do mundo. Ai, adoro. Tchau.